Música 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 Amãezinho eu amo-te muito És o amor do meu coração Amãez Amãez é o cortejo Amãez é o cortejo Quem? Tu? Eu não Interessãozinha Para o dia da mãe do Sr. Pedro da Marinha Grande Boa noite Coimbra Tem mais Encanto Na hora Que a nossa mãe nos meteu Estão aqui para umas bojecas do caralho Agora faltam aqui as bojecas mas amanhã estão aqui De certeza absoluta Um beijinho para a nossa mãe Olha que a música é muito linda É um Ave Maria O padre D'Aveiro Não reza mais Missa Porque uma Beata Mordeu-lhe Ave 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 Maria Feliz dia da mãe Feliz dia da mãe Então que tal Nós andamos do jeito que nos quer Com a rasca do joelho por favor Lá vem o que nos dá mais que fazer Mas falemos de coisas bem melhores A labina faz vestido por medida E o rapaz estuda nos computadores Dizem que o emprego com saída Mãe Nós estamos a gostar muito de vocês Mas isto é uma ilusão ótica Porque nós não estamos bêbados Estamos só felizes porque hoje é o vosso dia Beijinhos Feliz dia da mãe Beijinhos Manda lembrança Sim TBoa Manda lembrança Manda loja Manda dimos son as Obrigado.